Já alonga a mandíbula e a língua aí, porque hoje tem desafio. Hoje vamos falar sobre Tongue Twisters, que traduzindo ao pé da letra seria os vira-língua, mas a gente acaba traduzindo pra trava-língua. Vamos falar sobre trava-línguas em inglês, vamos fazer alguns desafios aqui. Cinco travas-línguas... Travas-línguas? Trava-línguas. Cinco trava-línguas pra você treinar a sua pronúncia em inglês. Então, vem comigo. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E na aula de hoje vamos treinar pronúncia com trava-línguas, que em inglês se chamam Tongue Twisters. E os Tongue Twisters são muito bons, porque uma das coisas que a gente mais escuta é Ah, eu entendo inglês, mas eu não falo. Ou então na hora de falar, eu acabo me embolando todo. Se eu tento falar muito rápido, minha língua embola e fala assim, sabe? Então, já vai alongando aí. Já fiz até os exercícios aqui. Alonga aí maxilar, bochecha, língua. Porque hoje nós vamos entortar essa língua aí, pra gente treinar algumas pronúncias em inglês através de trava-línguas. Trava-línguas são ótimos pra treinar pronúncias em inglês, que exigem que a gente faça alguns sons que são difíceis até mesmo pros nativos. Então, vamos lá. Se prepare, hoje eu vou ter um candidato especial. Quem aí acompanha nossos vídeos, sabe que temos algumas participações, geralmente com risadas, as minhas palhaçadas, completamente sem graças. Do Bruno, que tá aqui atrás, que é o nosso grande editor e diretor. Então, eu vou chamar o Bruno, se eu for quer ser o Bruno pessoalmente aqui, vou botar o Bruno aqui do meu lado. E nós vamos fazer o desafio dos Tongue Twisters. Ele vai colocar aqui na tela, na edição, pra vocês acompanharem. Eu vou tentar falar, e ele vai tentar falar aqui também. E não tem desculpa, o Bruno morou no Canadá, então, vamos ver como é que tá esse inglês aí. Vambora, vambora. Aqui está, Bruno. Inclusive, eu tirei meu microfone aqui da camisa, pra ele poder falar. Hey guys, how's it going? Então, eu trouxe aqui pro desafio, só bota ele aqui nas buchas. Jô, bola limpa, deixa comigo que eu empurro e gravo o vídeo. Os vídeos mais difíceis eu passo pra ele aqui. E é o seguinte, nós vamos fazer em ordens de dificuldade. Vamos pegar agora um trava-línguas um pouco mais tranquilo. Então, vai estar escrito aqui na tela pra você. Você vai ter que repetir ele também em voz alta. Lembrando que não adianta nada você treinar um trava-línguas, treinar a sua pronúncia. Só na cabeça, né? Na cabeça todo mundo consegue. Eu quero ver em voz alta quem se embola. E nós vamos tentar duas versões, tá? Primeira versão, a gente vai falar devagar, mais espaçado. E depois nós vamos acelerar. Demorou? Demorou. Então, vamos lá. O primeiro é o que tá aqui, que é o seguinte. Can you can a can, as a can or can can a can? Significaria o quê? Você consegue enlatar uma lata como um enlatador consegue enlatar uma lata? É isso. Então... Geralmente não faz sentido o trava-língua, né? Eles só fazem pra ferrar a gente, né? Não, mas faz sentido. Pensa. Eu imagino que um enlatador, ele enlata latas muito bem. Então, você consegue enlatar uma lata como um enlatador enlata uma lata? Ele deve ser benchmark, deve ser referência da parada. Ele trabalha com isso. Então, vamos lá. Fala devagar, quero ver se acerta. Tá. Can you can a can? Não, peraí. Já, já, já. Não consegue, né? Can you can a can? As a can or can a can? Ei, faltou um can. Faltou um can. Vai lá. Vamos pro rápido, vamos pro rápido, vamos pro rápido. Então, vai lá. Vai você primeiro, vai lá. Can you can a can like... Não, errei. Não, não gosto, né? Não, não gosto, né? Can you can a can as a can or can or can or can? Can you can a can as a can or can or can or can or can or can? Não. I can. I can. I cannot. Tá, rápido então, vamos lá. Can you can a can as a can or can or can or can... Esse é o nível um, esse é o nível um. Não dá, mano. No primeiro não dá, velho. Então, vamos pro nível dois, vamos pro nível dois. Vamos lá. Não, só mais uma vez. Mais uma, mais uma. Ele é persistente. Can you can a can as a can or... As a can or can or can or can or can or can, tá ligado? Can or 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 can... Não, não dá. É muito can. Faltou, tá faltando um can. É muito can, velho. É muito can. Ah, vamos nessa! Então, vamos pro nível dois agora. Nível dois é o seguinte. Ih, aqui, ó. Um a... Não, ponto pra mim, ponto pra mim. Um a zero pra mim. Vamos lá. Segundo, segundo. Sally sells seashells by the seashore. Parece que é simples. Mas vamos lá. Sally sells seashells by the seashore. Esse é pequenininho, pelo menos, né? Ah lá, quero ver. Sally sells seas... Não, fala devagar primeiro, que nem o rápido não tá indo. Beleza, é. Sally sells seas... É tipo a Sasha, filha da Xuxa. Xuxa, Sasha. Xaxa, Xuxa. Xaxa, Xuxa. Sally sells seashells by the seashore. Perfect. Amazing. É, deu bom. Agora vamos tentar rápido. Sally sells seashells by the seashore. Ah, rapaz. Ah, toma essa. Não, eu vou pontuar. Essa daí eu vou pontuar. Sally sells seashells by the seashore. Não. Tava no fimzinho. Você não dá pra falar pra mim. Vai de novo, de novo, de novo. Sally sells seashells by the seashore. Ah, gostei, gostei, gostei. Ficou, ficou bom. Ficou uma rateada, senhor. Ficou bom, ficou bom. Tá aceitável. Passou de ano. Passou de ano. Ponto pro Bruno também. A pontuação é o seguinte. Se nós dois acertamos, o ponto é só do Bruno. Tá. Se só eu acerto, o ponto é meu. E se eu erro, também os dois erram, não é ponto de ninguém. Tão bom. Beleza? Então, um a um. Um a um. Próximo, próximo agora vai aparecer aqui pra você, que é o seguinte. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. Betty Butter bought some butter. Bought some butter. Betty Butter. Butter é o sobrenome da Betty, né? Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. Perfeito, perfeito. Beleza. É mais devagar, faz sentido. Até que a frase faz sentido. É, uai, a Betty Butter comprou um pouco de manteiga, mas ela falou que a manteiga tá amarga. É isso. Então, vamos lá. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. Calma aí, calma aí. Vou mentalizar, mentalizar aqui, pera aí. I'm a pro. Tá, então vamos lá. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. Boa, boa. Dá pra ser um pouquinho mais rápido. Dá pra ser um pouquinho mais rápido. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. Boa, boa, boa. Valeu, 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 pô. Chamou o VAR, chamou o VAR e confirmou o gol. 2x1, 2x1, Bruno. Vamos ver. Não é possível que eu selecionei umas fáceis que eu vou perder. Mas vamos lá. Essa aqui é a clássica, ó. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Basicamente é, quanta madeira uma marmota lançaria se uma marmota pudesse lançar madeira? Woodchuck é uma marmota. Woodchuck é uma marmota. Woodchuck é tipo um beaver, beaver é um castor. Só que é um beaver que mora na floresta, não é no lago. É, mora ali nas pedras. Ele faz aquelas... As casinhas lá. As paredinhas, né? É, aqui. Com as paredinhas. É tipo a barragem, tipo as barragens, né? É, mas o woodchuck, woodchuck é um... Woodchuck é uma marmota. É como se fosse uma marmota. Mora ali no lado oeste dos Estados Unidos, ali nos estados de Washington e Oregon. Sim, minha cultura inútil é maravilhosa. E eu vou arrumar uma imagem pra botar aí pra você do que é esse bicho aí. É bonitinho, é bonitinho. Vamos devagarzinho então primeiro, vai. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Perfect. Beleza. Agora é rápido. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck... Eu quis lançar uma língua pra fora, não sei porquê. O cara tentou... O cara mandou um TH aí, Jelson. Não tem nem L no negócio, eu tentei lançar uma língua ali. Falei pra alongar, já tá doendo o maxilar? De novo. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Que isso, velho. Ó, galera, e eles não... Ele não treinou. Eu não treinei antes. Eles não treinou antes. Ele só pegou na internet. Eu tava ali, eu tava de prova. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Não, não. Não, não. Essa aí, essa aí... Essa aí... O VAR anulou. Chamou o VAR lá também na cabine, mas o VAR anulou. Impedimento. Finalzinho ali. Um pezinho adiantado. Foi no milímetro, mas... Você gosta do pouco de futebol, né? Né. Dois a dois, agora, é pra fechar. Pra fechar. Nível cinco. Quero ver que é o seguinte. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Ou seja, se duas bruxas assistissem dois relógios de pulso, qual bruxa assistiria qual relógio? Eles faziam ser com o Ferrari, né? De conforto. If two witches would watch two watches, which witch... Não, peraí, confunde mentalmente isso, velho. If two witches would watch two watches, which witch would we... Não, não dá. Não dá nem devagar, não dá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que nem sei se eu vou conseguir, porque isso aqui no treino também não vai ser difícil, velho. Que triste. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Não, diz isso, diz isso, que é novo. Vamos lá, vamos lá, dá tempo ainda. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Que isso, mano, peraí. Tira o time de campo, W. Vou voltar pra trás das câmeras, eu ganho mais. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? Foi mais ou menos. Empate técnico. Empate técnico. Quero me colar. Muito bom, muito bom. Empate técnico, agradecer a presença do Bruno aqui. E eu quero saber uma coisa. Primeiro, se você não tá inscrito, eu quero saber por que não. Se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações, clique em inscrever-se. Deixa o like se você se divertiu e treinou a sua pronúncia. E também eu quero saber que nos comentários, quantos pontos você fez? Quantos você conseguiu falar devagar e quantos você conseguiu falar rápido? Quero saber como que tá a pronúncia de vocês aí no canal. And I see you later. Be honest. Be honest. E aí E aí E aí Obrigado.